Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meus amores, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os antúrios, tá bom? Vou falar sobre a minha coleção de antúrio. Dar algumas dicas, tá? Sobre essa planta maravilhosa que ela pode ser cultivada dentro de casa, né? É a queridinha, né? Não tem como a gente não se apaixonar pelo antúrio, porque ele é simplesmente um luxo, tá? Ó, o primeiro que eu vou falar é esse magnífico. Eu acho que é assim que se pronuncia. Se vocês, se eu estiver errado, pessoal, se vocês souberem, deixem nos comentários que eu vou agradecer, tá bom? Esse é muito bonito. Ele tem essas nervuras, né? Muito bonita. O verde, esse verde, com essas listas. A floração dele, né? Do antúrio. É... Ela é bem simples, essa, né? Tem essa bráctea aqui e essa espiga onde as flores. Ela tem as flores bem minúsculas, bem pequenininhas mesmo. Tenho esse aqui, esse vermelho, pessoal. É simplesmente lindo, né? Ó. Com essa flor, né? Que, na verdade, aqui é uma folha modificada. Mas, é linda, né? Tenho esse roxo. Ó, pessoal. Como é bonito ele. Tenho esse branco. Ó. Que coisa mais linda, né? Ele tá muito... Tá bem verde, as folhas. Os antúrios, eles são originários... Da Colômbia, tá? Eles são originários da Colômbia. E se deram muito bem aqui no Brasil, né? É... Porque eles gostam do clima tropical. É muito lindo, eles. O... Os antúrios, ele gosta do substrato. Rico em matéria orgânica, pessoal, né? Eu uso, ó... Carvão. Areia de construção. Pedaço de folha seca. Terra preta aqui do meu quintal. E eles se dão muito bem. Esse outro também, pessoal. É muito bonito, né? Ó. Tem esse mini, né? Também tem... Em formato de mini, né? Bem pequenininho. Ó. A flor dele é bem minúscula. Esse é o mini antúrio, né? Essa mudinha que eu tenho. Aqui embaixo, pessoal. Eu tenho... Um antúrio. Ele é um pouco exótico, né? Esse antúrio. Ele é chamado de antúrio o ócre. A folha dele é bem diferente, né? A folha dele é diferente do... Dos antúrios comuns que a gente conhece, né? A folha dele é comprida, ó. A folha dele é bem comprida, do formato assim, ó. Meio que cacheado, né? As laterais das folhas. Esse é o antúrio o ócre. Ó. Bem diferente. A flor dele também é um pouco diferente, né? A bracte é bem enroladinha, pequenininha. E que predomina mesmo é a espiga, ó. Bem diferente a flor dele. Esse é o antúrio o ócre. As folhas dele são bem verdes, bem coreáceas, ó, pessoal. Muito bonito esse antúrio. Bem diferente também. Tem esse daqui, ó. Esse é o gigante. Ó, pessoal. Vou afastar um pouquinho pra vocês verem que tamanho é a folha dele. Esse é o gigante. Ele também é de flor rosa, ó. Bem bonito, né? Tem a folha bastante grande. Esse... Porque, na verdade, né? Os antúrios, eles... Eles têm em comum as folhas em forma de... De corações, né? Ó. Diferente do ócre, né? Que a folha dele é comprida, né? Não... Por isso que muitas pessoas nem sabem que ele é um antúrio. Porque nós estamos acostumados em ver o antúrio de forma... Com as folhas em formato de coração. Tá? Ele gosta de estar... Ele gosta de ser cultivado dentro de casa. Né? Ele é uma planta que... É... Não gosta de... Que a gente fique trocando de lugares, né? Quando ele acostuma a nenhum lugar... Ele... Ele fica... E se eu pegar ele e trocar ele de... De lugar... Eu percebo que ele não gosta, né? Tá certo? Tem algumas curiosidades, né? Sobre o antúrio, mas... Por hoje, pessoal... É só. Tá bom? Esses são os meus antúrios. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Não se esquecendo de deixar o joinha. Se inscrever no canal. Se assim... Seu coração... É... Desejar. Compartilho com pessoas que gostam de plantas... Assim como eu. E... Minha eterna gratidão a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau, meus amores.